Fala, galera! Aqui é o Dedeo, com o Estúdio Gualtamanos, com mais um episódio da Master Liga com o West Ham. E hoje, molecada, temos grandes novidades, talvez grandes contratações. Vocês podem ver, estamos na quinta posição, com 33 pontos, 7 pontos atrás do líder, que é o Lívio. Como eu falei para vocês nos últimos episódios, o meu objetivo não é ser campeão nessa temporada. Lógico, se eu tiver a chance de ser campeão, eu vou lutar para ser. Mas o objetivo mínimo que eu tracei para essa temporada é a vaga na próxima UEFA Champions League, ou seja, ficar entre os quatro primeiros da Premier League. E como vocês estão vendo ali, hoje é dia 30 de dezembro de 2018 no jogo. Faltam dois dias para abrir a janela de transferência e eu já tenho ideia de contratação para a próxima temporada. Eu estou curtindo muito o elenco, estou bem servido em várias posições, mas acho que faltam jogadores para a gente revezar, né? Talvez um ponto esquerdo, um ponto à direita, porque eu acabei não curtindo muito o Hermo Lenko, Nage, enfim. E talvez um lateral direito, mesmo confiando nos abalheta, ele nesse momento está caindo muito de overall. Lembrando que ele vai ser titular até o fim da temporada, mas na próxima eu já devo trocar e se pá, eu já contrato um lateral pensando no futuro. Enfim, rapaziada, antes de abrir a janela, temos esse jogo aí contra o Crystal Palace dentro da casa deles. Mas antes do próximo jogo, deixa o like, compartilha o vídeo, me sigam nas redes sociais, que estão aparecendo aí na tela para vocês e links aqui embaixo na descrição. Enfim, moleque, time montado, vamos com tudo para cima deles em busca do G4. Olha, estádio do Crystal Palace completamente lotado. Eles estão com um bom time. Opa, deu mole já, hein? Larnatovic. Vamos tomar cuidado, principalmente, com o Zaha. É um atacante forte, mata a dor e é muito rápido. Vamos tomar jogada aqui, molecada. Dede Colândia, vocês já conhecem. Segundo pau, quem vai subir nessa bola? Larnatovic! Larnatovic, quase! Lindo a bola, sai goleiro! Oh, Fabianski, corajoso, hein? Vai em cima, isso. Felipe Anderson, Arnatovic! Oh, Arnatovic! Que jogada pode ser um golaço, Lanzini! O que ele deu? Ele deu falta do Arnatovic ali. Ele deu antes do Lanzini chutar, eu não percebi. Mano, que jogada, Arnatovic! Lanzini na cobrança! Quase! Cruza! Felipe Anderson! Oh, na trave! Não, mano! Ah! Defesa, hein? Paguei na marcação ali, mas o Fabianski me salvou. Olha, Lanzini. 37 minutos. Lanzini na bola. Carregou o Lanzini, está meio cansado. Arnatovic! Não dá falta, não dá falta. Primeiro tempo se foi. Hoje perdeu um caminhão de gols, né? Uh! Isso. Felipe Anderson. Ai, Felipe! Está meio cansado. Eu preciso de talvez dois pontas para serem reservas ali do Felipe Anderson e do Lanzini, velho. São jogadores fundamentais e eu preciso de alguém à altura deles para ficar revezando. Que bola! Não esperava, não. Sacou! Oh! Ah! Antes que fizesse o pênalti ali, né? Tem dois jogadores aí, rapaziada. Coloquei o Rooney no lugar do Ilcher. E mais um. E o E.A. no lugar do Arnatovic. Vamos, João. Passa ali. Isso. Vamos trabalhar. Boa! Pegou, cara! Como? Caraca! Vai! Vai, João. Trabalheta! Pegou! Batei em cima do goleiro também. Caraca, velho! É porque o Zabaleta está cansado. Porque eu botei cruzado esse chute com o Zabaleta. Ele bateu em cima do goleiro. João Félix. Ai! Não termina não, juiz. Injustiça essa derrota, cara. Muito gol, cara. A bola não entrou, moleque. Era hora de entrar no G4. E olha só que beleza. Eu vou ter três jogos seguidos contra o Fulham. Pela Premier League. Pela FA Cup. Que beleza, né, molecada? Três jogos contra o meu time de coração na Inglaterra. Mas falando de contratações, molecada. A primeira contratação que eu vou tentar será o Paulinho, ex-Vasco da Gama. Eu testei ele num experimento que eu fiz com o CSA e eu me apaixonei, mano. Ele joga muito. Ele joga muito e evolui muito rápido. Paulinho, eu vou pagar a sua taxa de rescisão, que é 16 milhões de dólares. E vou te dar o máximo de salário, cara. Dois anos e meio, o máximo de bônus por gol, por vitória, por atuação, por tudo. E vou diminuir a sua taxa de rescisão. Depois, eu renovo. Renovo aí e tira a sua taxa de rescisão. Mas nesse momento, eu tiro só pra você aceitar a jogar no West. A segunda contratação é do moleque do Manchester City, foda-se. Ele é bom, molecada. É bom de bola e é versátil. Pode jogar de meio atacante, meio de ligação e meio esquerda. Eu vou pagar a taxa dele, que é de 13 milhões de dólares. Vou dar o máximo de salário aqui. Dois anos e meio de contrato. E o máximo por bônus de atuação, por gol, por vitória. E vou diminuir a taxa de rescisão dele aqui, até ficar 80% a 92% de chance de contratar. Lembrando que eu tô com uma grana muito boa. 64 milhões pra contratar e um orçamento de salário de 18 milhões. Dá pra gastar de boa. Ah, eu simulei. Mano, eu não fiz isso. Eu não fiz isso, mano. Eu não fiz isso. Ah, eu só não volto atrás porque, mano, eu teria que voltar do primeiro jogo lá. Porque eu perdi, perdi pro Crystal Palace, né? Seria injusto, né? Enfim, vou aceitar. Vacilo meu, cara. Que vacilo, velho. É a segunda vez que eu faço isso. A primeira foi no Rumo ao Celulato, se eu não me engano, e agora nessa daqui. Mas pelo menos, molecada. Deu certo. Deu certo. Paulinho, nova contratação. 16 milhões de dólares, mais 3 milhões de salário. E o Foden, jovem promessa do futebol inglês. Vale muito a pena, molecada. São dois grandes jogadores. Já podem ver que o Paulinho tá aqui. E eu vou fazer a estreia dele logo agora. Ele vai jogar no lugar do Felipe Anderson, que tá cansado e com a setinha pra baixo. Já o Foden, ele vai estrear também. Ou não? Não, não vai estrear, não. Eu vou colocar o Eneurne, porque ele tá bem, né? E o João Félix tá com a setona pra baixo. Vou tirar o Fabianski e colocar o Adrien ali. E aí eu tiro o João Félix, que tá com a setona pra baixo. Coloco o Foden nesse jogo. Se pá, ele entra ali no segundo tempo. Mas eu quero fazer a estreia desse carinha aqui. Paulinho. Ele vai ser como se fosse meu décimo segundo jogador. E talvez na próxima temporada ele se torne titular se um dos meus jogadores saírem. Anzine ou Filipiano. Vamos lá, rapaziada. Olha lá, pilota. Tá nevando aí. O Fulham tá com um bom time. Não tá fazendo uma grande Premier League. Mas eles querem, talvez, vencer a FA Cup, né? Eu também quero. Dificilmente eu vou ganhar a Premier League. Então, a única chance de título é a FA Cup. Que bola. Mitrovic. Zabaleta. Isso aí. Ajeitou o Anguissa atrás. Brian pode tentar o cruzamento. Olha só, Mitrovic ajeitou. Vai bater. O Branco são dois jogos, galera. Não posso vacilar nesse primeiro, não. Se perder, tem que perder por um gol de diferença no máximo. Pra cima, Lanzini. Lanzini. Bolão. Uenei, Uenei. Falta. Falta, Juiz. Dali foi falta, cara. Vai zoar. Ai, tá difícil, hein? Olha, o time do Forno tá jogando muito, cara. Eu não sei se é meu coração que tá pesando ou se o time tá mal mesmo. Eu sei que tá bizarro a nossa atuação aqui. Ainda não toquei na bola com o Paulinho. Anguissa. Tocou, eu não esperava. Ai, pra fora, graças a Deus. Paulinho, parou. Foi pra cima, dribulou. Paulinho. Ué, nossa. Ah, não é tiro de meta, não. O cara tocou na bola. Sim. Tocou atrás, me trouxe. 20 pra fora. Palheta. O Ne... Ô, vermelho, Juiz. Vermelho. Na moral, vermelho. Você toma vergonha na tua cara, velho. Vermelho, Juiz. Caramba, mano. Que isso? Vai novo, vai novo. Chop. Ah, na trave. Meu Deus. Quase que eu entrego no pé do cara. Boa, mais. Vai, Paulinho. Que bola. Vamos, Paulinho. Vamos, Paulinho. Vamos, Paulinho. Vamos, Paulinho. Botei o Foden, galera. Olha ele ali. Número 14. Foden. Vamos ver se o moleque é bom. Primeiro a bola dele. Só que o Forna tá todo atrás. Olha o Foden passando ali. Pediu. Ea também entrou. Ea. Ajudou pro pé bom. Ea. Ea. Ai, passei da bola. Puta que parola. Agora ferrou. Agora ferrou. Pra minha sorte, um dos caras desistiu. Diop. Peto pra fora. Termina, molecada. Que triste, velho. Vamos pro segundo jogo. Nem se machucou. Deve ficar umas duas semanas fora, galera. Infelizmente, ele tomou aquela entrada criminosa que o cara só tomou amarelo, né? O titular tá escalado. Esse daí que vocês estão vendo. Lembrando que eu tirei o Lanzini porque ele tá com a setona pra baixo. Joguei o Felipe Anderson pra esquerda. E o Paulinho continua na direita. Ou faço ao contrário? Não. Prefiro o Felipe Anderson lá na esquerda. E o Paulinho na direita. Ele tá jogando o de segundo atacante. Timo escalado. Vamos lá pro segundo jogo contra o Furran. Valendo vaga nas quartas de final da FA. Continua nevando, né? Tá nevando bem fininho, mas tá nevando, galera. O Renato Ovid pediu. Olha só, mano. Os caras tão batendo muito. Tá vermelho, Juiz. Vai dar nem amarelo, mano. Boa, Luiz. Paulinho. Pode fazer o primeiro dele. Boa, João. Precisa botar tanto, João. Bom, Paulinho. Bom, Paulinho. Passa, Renatovich. Desgraça. Falta no Paulinho ali. Que isso, mano. Eu vou começar a bater, Juiz. Oh! Não trocou pro jogador que eu queria. Eu tirando o Renatovich no primeiro tempo porque... Ele tá em uma fase, galera. Eu preciso de alguém acordado. E esse alguém é o E.A. Entrou ele no primeiro tempo ainda. Vamos ver se ele faz alguma coisa. Pode ser o gol agora, hein? Primeiro pau. Quem vai subir nessa bola? E.A. Ai, pegou, tá lá! As mãos do técnico fazendo a diferença, rapaziada. Respeita. Ou deu outra? Primeiro lance após entrar do I.A. Ele faz o gol. Boa! Olha o foda, hein, manos. Tô gostando do foda, hein. Virou o jogo. Felipe Anderson. Oh! O Regi não dá falta. Beleza. Foda, hein. Tá jogando muito. Vai, Paulinho! Bolão pra Paulinho! Pode ser o gol primeiro, vou dele! Paulinho! Carota! O pé bom do Paulinho é o pé direito, né? Vai, ah! Bolão pra... Ai, mentira, mano. E tava. Joelhinho na frente. Isso. Vai, ah! Bolão! E é! Golaço! Joga demais, manos. Arnato Vít. Já deu, Arnato Vít. Ih, bugou lá. Bugou, rapaziada. Olha isso. Bugou! Não, não acredito, mano. Foi, agora foi. Olha só o que o E fez. Ele deu um cortezinho e tirou. E bateu, mano. Folaço. Pra matar o jogo. A galera tá cansada. Já pedi substituição, só que ainda não fez. Felipe Anderson foi pra cima. João Félix tá tão cansado que ele não avançou. E a falta! Ai, o juiz não dá nada, manos. Olha isso, cara. Que ridículo, manos. O que esse juiz fez nesse jogo é brincadeira. Pode ser o hat-trick do E. Cara, cara. Doidinha tuia. Isso. Passamos, rapaziada. 2 a 0. 1 a 0 no jogo de ida. 2 a 1 no total. Estamos nas quartas de final com uma baita atuação do nosso negão E.A. Vamos pegar na próxima fase o West Brom, que eliminou o Arsenal. Boa, confronto legal. E agora temos o anúncio do prêmio de melhor jogador do mundo. Quem será que venceu? Foi ele. Cristiano Ronaldo, eleito o melhor jogador do mundo. Em segundo ficou o Lionel Messi. Em terceiro ficou o Mito Neymar. O Neymar voltou de uma grave lesão. Boa, Rene. Vou precisar de você nos próximos jogos. Lembrando que a gente vai pegar agora só jogo pela Premier League. E o próximo jogo pela FA Cup é só em fevereiro, né? O primeiro jogo vai ser na casa do Gachibão. O segundo jogo na nossa casa. Não está escalado o próximo jogo. Esse time aí, alguns jogadores eu deixei de fora por conta da Cetona, né? Enfim, vamos que vamos. Para cima do Everhampton, mais uma rodada Premier League dentro da nossa casa. Para cima deles, hein? Voltando ao time titular depois de alguns longos jogos. E o E.A. pode ir batendo aí. E aaaah! O moleque está se soltando a cada jogo que passa. E aaaah. Viu o Felipe Anderson passando o balão? O Felipe Anderson é para fazer! Boa, Felipe Anderson! Com a assistência do E.A., moleque, cara. Está jogando muito. Começou com o Douglas Luiz. Felipe Anderson. E aaaah para o Felipe Anderson. E cara a cara com o pé direito, ele não perde. Carrega, carrega. Vai, A. Centraliza, A. Centraliza, moleque. Caraca! Eu pensei que o João Félix ia chegar dando um voleio, mas ele preferiu cabecear. Vô, Mês! Que carrinho sensacional. Vai, A. Carrega. Felipe Anderson pediu na frente. Passa. Bolão! Oh! Felipe Anderson! Tá lá! E com esse gol, o Felipe Anderson vai sete. Isso torna o artilheiro do nosso time na Premier League, moleque, cara. Mais uma vez a duplinha E.A. e Felipe Anderson dando certo, né? Olha só como o Felipe Anderson passou no meio de todo mundo, velho. Golaço. Isso, vai pintar a goleada, molecada. Vai pintar a goleada. Ai, quase que saiu o head-trick dele. Vamos, Félix. E o Passando Livre lá, Lanzini vai cabecear. E é! Olha o gol pra fora! O Felipe Anderson. Vou pra cima. Tá jogando muito esse jogo, Felipe! Caraca! Bolaço! Oh! Cara, eu chutei reto. Como é que essa bola fez essa curva? Não dá pra eu entender, mano. Esse não tá sendo o episódio do João Félix, né? No último episódio ele jogou muito, cara. Mas nesse... Ele tá muito mal. Puxa. Aparece, 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 aparece. Que golaço, hein? Oh! Que golaço! Olha isso, molecada! Cala a boca, Dedéco! Falou que o João Félix tava fazendo... Ele realmente tava fazendo péssimo episódio. Mas olha o golaço que ele fez. Ele levantou e bateu. Dois alterações aí, galera. Botei o Arnatovic lá na direita. Era pra ter trocado, né? Mas eu vou deixar. Já tá acabando já. E coloquei o Foden também. E aí atrás, ó. Vai, E aí. Boa, Alon! Ai, se... Bolão, Jiménez. Sem tomar gol, sem tomar gol, sem tomar gol. Diogo Jota, Jiménez! Mais uma vitória dentro de casa. A gente perdeu um jogo nessa temporada dentro de casa, que foi aquele jogo que eu simulei. Então não vou contar. Pra mim, eu estou invicto dentro de casa porque eu não joguei aquele jogo contra o Ful. A gente recupera um pouquinho aí na Premier League. E estamos a três pontos do nosso objetivo, que é o quarto lugar. Temos três jogos ainda até o término da janela de transferência. Essa será a última janela dessa temporada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar aqui. Vai ser um episódio mais curtinho. Por quê? Próximo episódio eu vou gravar somente depois desse episódio e ao ar. E aí quando eu começar a gravar o próximo, eu já vou gravar vários em sequência. Pretendo terminar de gravar logo essa temporada, né? Nos próximos três, quatro episódios. Ou até mais. E eu vou gravar um atrás do outro. Então eu preciso saber quem vocês querem que eu contrate. Quem vocês querem que eu venda. Quais alterações eu faço nesse time. Sinceramente, eu acho que o time está muito bom. Talvez se contratar um lateral direito, pensando no futuro, na próxima temporada. Já que o Zabaleta vai entrar em declínio. Eu estou feliz com o Crosswell e também com o Mazuaco. Não pretendo contratar um lateral esquerdo. Volante eu estou muito bem. Tem o Rice, tem o Douglas Luiz, que quando entra joga muito bem. João Félix tem jogado bem. O E.A. tem jogado bem. Lanzini está bem. O Felipe Anderson está bem. Tem o Paulinho. O elenco está legal. Está legal. Estou curtindo. Está bem equilibrado. Enfim. Acho que a gente vai conseguir essa UEFA Champions League. E talvez o título aí da FA Cup, né? Vamos ver, rapaziada. Eu quero que vocês deixem aqui várias sugestões. Deixa o like, compartilha o vídeo. E vejo vocês no próximo episódio. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri